E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, turma, estou no famoso aqui de novo. Ó, a bicha está quase quente. Famosa aqui de novo. E tambureto. Tambureto já está com a carga de sal aí. Vai estar colocando a banda de tambor aqui também. Para a gente levar para a vacada dos 70. Hoje vai ser primeiro, viu? Um pedaço maior. Deixa eu pegar isso aqui. É muito este. Bora. Deixa o Daniel pegar. Daniel, tu traz ali. O famoso está precisando é de peia, não é o famoso? Aí turma, o tambureto está com a carga de sal aqui bruta, viu? Bruta nada, dois sacos, não é o tambureto? Está de boa, é gorda aí, tem que trabalhar também. Ultimamente o camelo vem trabalhando muito aí, carregando sal. Agora sou boa para ti. Bora ver se vai dar certo toda essa banda de tambor em cima para levar. Está bonito. Meu Deus do céu. Isso não vai ser legal. Mas como é que eu mais tenho assim? Eu já estive tudo já fazendo. Dá assim? Dá nada. De lado. Já sei. Você não está gostando muito disso, não. Não está nem muito. Quero ver. Espera aí, já agora eu vou sair com ele aqui para se ligar. Eu espero que não me atropelhe também. Para se ligar nada com a mão. Vamos levar ali famosa aqui para... Vou puxando com a mão. Famosa. Famosa. Agora famosa, turma. Famosa está aqui para, viu? Estou montando nela amarrada assim, turma. Passar na conta porque ela deu certo para a gente levar ao pé. Ela chinelar na carreira. E dar uma queda. Epa! Deixa eu enchar a tambureta aqui, se ela não quiser passar por cima de comigo de famosa e tudo. E eu tenho uma percepção de famosa. É, eu não gosto de ir famosa de jeito nenhum. Eu quero morder a pó vizinha. Bora, né? Puxa. Bora, taburei. Bora, taburei. Bora, bora. Meu Deus do céu. Pegura a mão. Meu Deus do céu. Pegura a mão. Que grama. Não, não saltou. Segura a mão, Daniel. Fala aí, Daniel. Segura a minha burra também. Misericórdia. Espera. Fica para ir assim. Turma do céu. Meu Deus do céu. Uma bagaceira que agora foi ser. Ainda bem que tem dois sacos aqui para mostrar a volta esses sacos. Espera aí. Fica arrumado. Rapaz do céu, turma. Vocês perderam. Ainda pulou. Rapaz, Daniel. Eu ando saco. Ah, tem saco ali para ver tudo. Que grama. Agora eu ando bagaceira de buchinho. Agora tu desce mais a tua e eu desço. Chega perdoa. Ei, por favor. Não, eu estava com medo que o meu dedo passava por cima de mim, com o famoso e tudo. E ele quase passou, porque ele passou aqui em mim enroçando com tudo. Pois é, passou voado. É doido, né? Pera aí. Isso é louco. Gente. Meu Deus do céu, famosa. Comoda o pedido na tinta. Tamburete se arruma lá. Tamburete sai violenta e sai arrancando aquela barrigueira dela. É porque o tamburete zangou por conta da corda. Da corda. Da corda aí, que é belíssimo. Rapaz, espera. Tem que tirar que tapa. Famosa. Ei, tu corta e corre, Daniel. Será que ele vai fazer isso tudo? Tô lasqueira. Tô ruim, menino. Eita, fizeram. Deve ver que tá em dois pontos. E agora, vamos colocar nele de novo. Tem saco aqui. Só que a banda de tambor, nós vamos colocar nele mais não. Ih, só tem um? Não, Daniel tem outro na sala dele. Tem outro aqui. Foi contado. Nós já está adivinhando. Tá, mozinha de baixo. Vou passar a ser verdade. Tu é doido e eu segurei o Daniel. E as burras são doidas comigo já. Moça, ele passou perto de mim ali. Que chega a estar. Dei camelo na hora dessas. Os camelos não faziam pra levar a hora dessas. Vai, Daniel. Eu segurar aqui e tu arrumar isso. É porque o saco tá tudo bem. Qualquer dor não tem que vestir ele ao contrário. Derramando. Né? Vamos bater no chão. Vamos lá. Ele tá tudo no canto de sol. Tudo bem, cara. Salve, Maria. O taburete tá sozinho. O taburete, hein? Mais logo ele aqui. Essa corda grusou lá embaixo. Pera aí, Daniel. Deu pra sair na chincha aqui que ele é danado pra tomar o cabrista. Pera aí. Rapaz, olha o que que tu já fez aqui. Uma bagunça. Olha como é que tu tá agora. Só o galho. Que papelão. Deixa ele lá pro galho lamberto. É, mas não colocar de novo, viu? Bora, Daniel. Agora, Daniel. É melhor ficar aqui perto do pé dele. Sossega. Eita, o taburete. Porinha. Queta, o tamburete. Queta. Ei. Tamburete. Tamburete. Obrigado, Daniel. Peguei o pé. Agora amarra aí. Agora. Queta, o tamburete. Se tu me arrumar o pé aqui, nós dois vamos conversar, viu? Agora eu vou colocar o outro lá. Pera aí, deixa eu... Queta. Deixa eu amarrar aqui. Agora aqui, pode pular, fiurrar. Esse saco não vai cair. Pode ir. Tamburete. Aê. Aê. Ah, Mauricão. Não tem que pensar a saída não, viu, tamburete? O tamburete já acabou. É, turma. Agora, Daniel vai levar a banda de garvosa. A famosa já tá chinchada também. Todo mundo aprontou. É, turma. A banda tá levando o tamburete ali, ó. Que eu fiquei com medo de colocar a linha famosa de novo e ele passar por cima aqui. De mim, de famosa. Famosa é um pequeno porte. Passando aqui agora na mata da onça. E vambora. Rapaz, tamburete. Tu tá precisando trabalhar, viu, nego? É, turma. A gente tá dando aqui, ó. Tem um jabutinho na moitinha ali, só que eu não vou lá. Tá bem surto. E tem outro aqui na estrada, Amanda. Ah, eu estou um aqui na estrada. Desparada. Ai, ai. Onde é? Chega a famosa. Ai, turma. Vem no meio da estrada. Vambora, famosa. Vambora. Rapaz, turma. O tamburete já tava chegando a prontar de novo aqui, ó. Tamburete, tamburete. Tá só o sal. É, turma. Mas a gente tá quase chegando. O tamburete agora já tá confortado. Tá indo de boa. Saiu um bicho correndo aí, não saiu? Saiu? Olha aí, amor. Eu tenho um rastro da onça. Não sei, olha. Bora. É, turmulgado, ó. Tá ficando nesse primeiro pasto, no segundo. Bote, bote, bote. Mas só que a gente vai colocar o sal, ó. No primeiro pasto. O outro coxo, a outra banda de tambor, tá no primeiro pasto. Se eu tivesse o tamburete já aprontar, tinha trazido quatro sacos, né, era tamburete? É, turma. É, turma. É, turma. Chegando aqui agora, vocês veem, olha só o capim aqui, como é que tá bom. Segundo pasto, não tá tão bom assim. Mas esse primeiro pasto aqui, ó. Tinha fechado, deixou vedar, tá top demais. Tudo verdinho aí, ó. O gado tá gordo que sobe. Tem muita vaca parida aqui, ó, turma. Mas, por incrível que pareça, aí, ó, a onça não anda atacando assim. Aqui é difícil ela pegar um bezerro aqui, viu? Agora, nos pastos perto da porta lá, ela tá com atrevimento, viu? Vou falar que nem vocês, essa onça tá ousada. Ai! 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 O tamburete deve estar aí, mas não, não acaba, pelo amor de Deus. Chega logo. Ele tá todo salgado aí. Tem que tomar um banho na volta, né, tamburete? Bora! Bora! Sai! 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 Ai! Ah! 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 Aaaaaaaah! Boa. Boa. Seu Deus, Daniel. Mira. Ei, calma. Você quer me encherar, menina. Vira! Bora, vaca, vai! Também não! Boa! Ei, menina! Vaca! Ei, pera aí! Deu sair daqui! Cadê o outro? Vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, vira. Vira, vira! Vai! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri